Olá, segunda-feira, 15 de junho, o Senado Notícias está no ar. Médicos defendem o adiamento das eleições municipais marcadas para outubro e o Tribunal Superior Eleitoral já trata do tema com o poder legislativo que precisaria mudar a Constituição para fazer uma alteração no calendário eleitoral. No encontro com os presidentes do Senado e da Câmara, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que uma junta médica tem aconselhado o Tribunal a adiar as eleições. Essa decisão cabe ao Congresso, que precisa aprovar uma emenda constitucional, já que os dias das eleições estão previstos na Constituição. A ideia agora é que o presidente do Senado e os líderes dos partidos ouçam os médicos especialistas. Quando se fala em eleições no meio de uma pandemia, muita gente se lembra das enormes filas que se formam para que o eleitor possa votar. Há também a preocupação com a votação eletrônica, eleitores colocando suas digitais num mesmo aparelho. Entre um paciente e outro, higienizar a urna, o leitor biométrico, isso seria bastante complicado do ponto de vista logístico. Então, é razoável se esperar para que as coisas estejam sob controle para serem realizadas as eleições. O adiamento das eleições pode ser importante para alguns municípios e para outros municípios não. A questão da relevância e do risco de piora da infecção pelo novo coronavírus depende muito da fase em que cada município se encontra nessa epidemia. O adiamento estudado pelo presidente do TSE não seria muito grande. A votação teria que acontecer ainda em 2020. Mas e o período que antecede as eleições, como as convenções partidárias e a própria campanha, momento do chamado corpo a corpo dos candidatos com os eleitores. Eu tenho que pensar no planejamento anterior. Todo o Brasil tem que estar em condições de participar das campanhas eleitorais, das convenções partidárias, daquela toda pré-eleições, aquele período de preparo das eleições, que pode ter aglomeração de pessoas, sim, nessa fase. Então, temos que pensar nessa prevenção. Esse planejamento de adiamento tem que considerar esse período pré também. Segundo os médicos ouvidos pela nossa reportagem, não há como comparar a abertura do comércio com os eventos que envolvem todo o processo eleitoral. Um evento com uma votação ou uma convenção partidária é um evento onde não conseguem ser tomadas todas as medidas que a gente consegue no comércio, limitando o número de pessoas na loja, fazendo a agendização dos ambientes, mantendo o distanciamento relativo entre as pessoas. Então, seria muito difícil a gente fazer esses tipos de atividades, a não ser que no local a gente tivesse um bom controle da epidemia em número de casos. Na atividade comercial, eu consigo colocar regras. Quantas pessoas vão entrar naquela loja, as pessoas têm que ser monitoradas em sua temperatura, tem álcool em gel sendo disponibilizado para todos ali na entrada. Agora, vamos imaginar uma campanha eleitoral onde as pessoas tendem a estar inflamadas, querem chegar perto do seu candidato, querem ter contato com aquela pessoa que está ali concorrendo ao cargo público. Isso vai ser de difícil controle. A tendência das pessoas estarem mais inflamadas, com certeza vão quebrar as regras de distanciamento social. Isso pode aumentar o risco de transmissão. A partir de hoje, é obrigatório responder a um questionário de saúde para entrar no Senado. Há tótenes de preenchimento nas portarias, mas visitantes e servidores podem evitar filas preenchendo em casa, pela internet ou pela intranet. Esse formulário gera um código de acesso que deve ser levado impresso ou no celular. Veja como fazer. Quem precisar entrar nas dependências do Senado a partir de agora, deverá responder a um questionário eletrônico sobre a apresentação de sintomas da Covid-19 e passar por medição de temperatura. As novas ações de prevenção valem para qualquer pessoa, sejam servidores, senadores ou visitantes. Se você precisa ir ao Senado, acesse a intranet ou o portal do Senado na internet e responda a esse questionário antes mesmo de sair de casa. Se não estiver apresentando nenhum sintoma de Covid, o sistema já vai gerar um QR Code que deve ser apresentado na portaria do Senado, liberando o acesso para o dia. Para responder à autoavaliação, o público interno do Senado deve entrar na intranet, ir à central de serviços, clicar em Pessoal, Saúde e depois em Triagem de portaria. Já para os visitantes, um banner na página inicial do site do Senado leva ao formulário que gera o QR Code para o acesso. Quem estiver com algum sintoma da doença vai ser informado da impossibilidade de acessar o Senado e receber um número de contato de WhatsApp para orientação do serviço médico da casa. Outra medida de prevenção é que a partir dessa semana estaremos também fazendo a testagem periódica para a Covid dos servidores considerados com maior grau de exposição ao vírus. Aqueles que estão trabalhando ainda rotineiramente nas dependências do Senado em locais com maior número de pessoas e pouca ventilação farão o teste a cada duas semanas. Esses servidores já foram identificados pelos seus chefes e serão convocados individualmente por e-mail para realizar o teste. O Conselho de Política Monetária do Banco Central se reúne terça e quarta-feira para definir a nova taxa oficial de juros, a Selic. O mercado financeiro espera queda de um percentual de pelo menos meio ponto. Vamos ver detalhes da semana na economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Valle. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. É isso mesmo. O fim de semana sem novidades na economia deixou tempo para os operadores do mercado financeiro refletirem. O resultado dessa reflexão reforça as previsões de semanas anteriores. O Banco Central deve reduzir novamente a taxa Selic em pelo menos meio ponto percentual, ou seja, os juros básicos do país podem cair para até 2,5% neste mês de junho. Há quatro semanas, o boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, traz uma previsão de que a taxa Selic deve fechar este ano de 2020 em 2,25%. Mas a avaliação dos analistas de mercado é que essa taxa só deve ser alcançada no segundo semestre, até para o governo ficar com alguma margem de manobra de ação ao longo do tempo até o fim do ano. Isso porque as expectativas para a economia do país pioram a cada dia que passa. Pela 18ª semana consecutiva, o mesmo boletim Focus traz previsão de queda no Produto Interno Bruto do país, o PIB. Hoje, indica queda de 6,51% e o tombo não dá sinais de encontrar chão. Semana passada, os investidores tiveram um certo otimismo demonstrado na subida da Bolsa de Valores e na queda do dólar. Mas essa subida se deu em função de uma avaliação positiva dos mercados externos e já se inverteu. Ao perceber o começo da segunda onda da Covid-19 em países que estavam retomando a atividade econômica, como a China, o fato é que deixou patente que, ao menos até o fim do ano, a vida será de aberturas e isolamentos controlados. Para o Brasil, a avaliação é bem mais pessimista. A falta de ações coordenadas pelo governo e de informações faz com que não se acredite nem em uma onda de retomada da economia. Um dos analistas com quem eu conversei mais cedo afirma que o mercado, desde maio, não usa as informações do Brasil, pois sabe que elas não são confiáveis. O futuro da economia brasileira está sendo projetado com base em comparações, em regras de três, feitas a partir do que aconteceu e acontece na Itália, que é o país onde teve uma gestão semelhante ao que está acontecendo no Brasil. A preocupação agora é com a segunda onda da Covid-19 e a economia real. Como o governo não teve projeto de enfrentamento na primeira onda, o que poderá ser feito na segunda onda? O país já gastou cerca de 10% do PIB e não conseguiu fazer o dinheiro chegar às pequenas e médias empresas, o que fará daqui para frente, questiona o analista. Ele avalia que os grandes jogadores do mercado financeiro continuarão ganhando, que a crise vai aumentar e consolidar a concentração de oligopólios, as grandes empresas dominadoras de mercado, por causa da quebra das pequenas e médias empresas. Mas o país vai perder pelo grande aumento do desemprego, já que são os pequenos e médios empreendimentos que geram mais empregos. André. Muito obrigado, Antônia. Com o isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19, a internet tem sido uma porta de comunicação com o mundo lá fora. Mas ainda são muitos os brasileiros que não têm acesso à rede. Um projeto na pauta do Senado pode mudar essa situação. Com as escolas fechadas em todo o país desde março, as aulas online são uma alternativa para que crianças e adolescentes continuem estudando. Mas a falta de acesso à internet pode causar evasão escolar. Os dados preliminares de uma pesquisa do CETIC.br, órgão ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, apontam que 11% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não usam a internet. Essa exclusão é ainda maior entre os que vivem nas áreas rurais, nas regiões Norte e Nordeste, e entre os domicílios das classes D e E. E 4,8 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso à internet em casa. 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Os dados que foram divulgados em maio pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, fazem parte da pesquisa TIC Kids Online 2019, que será lançada na íntegra no fim de junho. Nesse momento em que as pessoas precisam ficar em casa, em que as aulas foram suspensas, a falta de acesso à internet dificulta a que as crianças e adolescentes que não têm acesso em casa não consigam fazer uma relação com a escola, manter um vínculo com a escola, receber conteúdos, atividades. Uma proposta de autoria do senador Dário Berger, que é presidente da Comissão de Educação, prevê que as operadoras de internet de banda larga, fixa e móvel não descontem os dados usados em aplicativos de ensino à distância, nos pacotes contratados por estudantes de escolas públicas ou pelos pais ou responsáveis. Esse benefício deve durar até um ano depois do fim da pandemia. Os custos das operadoras vão ser descontados na contribuição anual devido ao FUSTE. Esse é o fundo responsável por levar serviços de telecomunicações para onde não há viabilidade comercial. A ideia inicial é a de que os donos das linhas telefônicas, comprovando as matrículas dos filhos em escolas públicas, tenham gratuidade no acesso às plataformas educacionais. Desde a apresentação do projeto, tenho recebido inúmeras contribuições para o aprimoramento da ideia, o que mostra a importância de aprovarmos essa matéria. Ficou patente nesses dias em que a conectividade passou a ser um bem essencial e para os alunos da rede pública é fundamental que eles tenham acesso a toda a base educacional disponível em sites, aplicativos, em plataformas. Então, entendemos que o projeto endereça por um sentido correto com a aplicação dos fundos setoriais. E no Senado, os parlamentares começaram a debater a produção de vacina no Brasil contra o coronavírus. Dois mil brasileiros serão voluntários nos testes mundiais da vacina. Mais de 400 mil mortes, sete milhões de pessoas contaminadas. O mundo corre contra o tempo para encontrar a cura, ou pelo menos a imunização, para a Covid-19. Mais de 120 pesquisas de vacinas contra doenças estão em andamento atualmente. Uma dúzia delas já em fase de testes clínicos em seres humanos, que é quando se busca comprovar a segurança e a eficácia da vacina. É importante que a gente tenha alternativas que cada uma dessas diferentes estratégias vai produzir uma resposta em uma lógica diferenciada. Então, por isso que é importante a gente ter o maior número possível de estratégias sendo testadas. Michael Ryan, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, diz que encontrar rapidamente uma vacina contra a Covid-19 é um desafio bem grande, mas ele assegura que a OMS já tem a estrutura e os mecanismos para isso. A distribuição da vacina vai ser feita aproveitando a estrutura de colaboração que envolve os países membros, as organizações multilaterais e não governamentais, além da sociedade civil. Depois de ficar fora da aliança global criada pela Organização Mundial da Saúde para acelerar a descoberta da vacina, o Brasil recebeu nos últimos dias notícias animadoras sobre a sua participação. O Brasil tem capacidade de produção, aliás, não só de produção. O Brasil tem a capacidade de fazer pesquisas nessa área como estamos fazendo e participando do desenvolvimento de vacinas. A Unifesp foi indicada, foi solicitada a participar deste estudo, que é um estudo global e é um esforço internacional para a obtenção da vacina o mais rápido possível, dentro do tempo da ciência e da segurança para aqueles que vão utilizá-la no futuro. 2 mil brasileiros serão voluntários nos testes mundiais para a vacina. Além disso, duas das nossas mais importantes instituições de pesquisa, a Fiocruz e o Instituto Butantan devem participar da fabricação e distribuição de doses do imunizante. Ela está em estágio avançado, que significa fase 3, que é a fase em que pode ser aplicada com segurança para alguns grupos específicos de pessoas. Eles serão observados para verificarmos a eficácia da vacina. Essa parte do estudo deve levar os próximos meses, seis meses pelo menos, a um ano. Em um tempo recorde, quiçá, teremos então uma vacina eficaz que possa proteger a população e que possa ser produzida para ser administrada em larga escala. Os produtores atuais não têm capacidade de produção para todo mundo. Então, é importante multiplicar essas manufaturas por onde você tem capacidade de produção de vacinas. Então, o fato de que a gente já produz outras vacinas facilita e acelera o processo no caso de uma delas funcionar e para a gente poder produzir. Então, essas negociações estão muito importantes. O mesmo acordo, que envolve uma gigante mundial da indústria biofarmacêutica, destinou 750 milhões de dólares para fabricar e distribuir 300 milhões de doses da vacina a ser criada até o final do ano. Um outro acordo envolve a Índia e vai financiar um bilhão de doses para países de baixa e média renda. A entrada do Brasil nesse esforço mundial foi destacada por diversos senadores, como o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Tratti. Ao se descobrir essa vacina em um Brasil não estando nesse consórcio global, nós iríamos ficar lá para o final da fila. Quem sabe nem iremos participar desses testes e dessa descoberta. Isso foi superado, o Brasil está reinserido e na torcida para que com os nossos competentes médicos e cientistas a gente possa descobrir logo essa vacina do coronavírus. Não somente nós poderemos fazer parte do grupo de pesquisadores em busca da vacina e do tratamento, como poderemos ser beneficiados pela aquisição de um produto que venha a ser descoberto sem a necessidade do pagamento de patentes, royalties, enfim, no esforço que é para efetivamente garantir acesso a todos e em todo o mundo a esse benefício tão crucial para a humanidade. A Aliança Global foi lançada pela OMS no final de maio com a adesão da União Europeia de países como a França, Alemanha, Itália e Espanha e de lideranças mundiais como o bilionário Bill Gates com o propósito de arrecadar pelo menos 8,5 bilhões de dólares para investir nessas pesquisas. Uma semana depois, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da OMS. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o Brasil avalia deixar a organização. Os dois países acusam a OMS de ser politicamente influenciada pela China, a quem responsabilizam pela pandemia. A China, aliás, não faz parte da Aliança Global e realiza suas pesquisas pela vacina individualmente. A OMS nega essas acusações e diz que trabalha para assegurar o acesso à vacina para todos os países. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto